Bem inaugurada a realização de Ferturbonas, Palmeiras de Goiás, área 287 mil metros quadrados. E nesse momento, convidamos as autoridades, juntamente o meu governo, vamos concluir as autoridades para que possam estar no espaço reservado as autoridades para os pronunciamentos. Então, convidamos a todos, para que possam, juntamente o lugar do seu tratamento, para que possam estar no espaço reservado as autoridades. Palmeiras de Goiás, acaba de receber o seu filho, governador Marconio Brilho. Queremos ouvir agora a senhora Ana Paula dos Santos. Bom dia, Palmeiras! Hoje é um dia muito especial, como sempre, receber o governador, nosso excelentíssimo governador do estado de Goiás, aqui na sua cidade, na nossa cidade, governador. É um prazer receber o senhor aqui, como sempre. O senhor que ama essa cidade, como nós amamos, todos nós, almeirenses. Nós recebemos o senhor aqui, toda a sua comissiva, com muito carinho, com muito acolhimento, na sua casa. E nós nos respeitamos muito o senhor. O senhor que fez a diferença no estado de Goiás. Que fez a diferença aqui em Palmeiras de Goiás. Então, receba de mim como uma cidadã palmeirense, uma pessoa que ama essa cidade, que nasci aqui e que vi com meus próprios olhos o desenvolvimento dessa cidade. Governador, muito obrigada por tudo o que o senhor já fez por Palmeiras, por tudo o que o senhor já fez pelo estado e por tudo o que eu tenho certeza que o senhor ainda fará pelo nosso estado. Muito obrigada pelas obras e por tudo o que o senhor faz por nós aqui. De coração, muito obrigada. E a atenção, Palmeiras, vai falar o filho dessa guerra, o governador Marconi Pio. Bom dia a todos. Bom dia. Prezadíssima amiga, companheira, primeira-dama Ana Paula, que representa aqui o prefeito Alberani, que não pode... Que não pode comparecer em virtude da legislação eleitoral, mas que foi um parceiro fundamental para que este recapeamento aqui e outras tantas obras em parceria da prefeitura com o governo pudessem acontecer. A participação do prefeito Alberani, na parceria com o governo do estado, viabilizou esse projeto de reconstrução, de recapeamento de dezenas de ruas de Palmeiras, como a Rua das Flores, onde nós estamos. E a parceria que também vai nos possibilitar a construção de asfalto no setor Martinho, no setor Real, no setor Piatã, no povoado de São João e no setor Major Cicó. Queria informar a todos que no próximo dia 20, agora, será feita a licitação para a pavimentação asfáltica desses bairros que eu já acabei de citar, Martinho, Real, Piatã, São João, povoado e Major Cicó. O recapeamento das ruas está sendo inaugurado simbolicamente aqui na Rua das Flores. Eu fiquei feliz com a escolha porque é quase de frente aqui à casa onde os meus avós moravam. E essa é apenas a primeira etapa. O compromisso que eu tenho com o prefeito Alberani é de que todas as ruas que precisarem ser asfaltadas e recapeadas serão construídas, melhoradas, na parceria entre o governo do estado e a prefeitura. Eu venho aqui hoje também para, além de inaugurar o recapeamento, entregar uma outra obra muito importante para os palmeirenses e para todo o povo da região, que é a reconstrução da rodovia entre Campestre e Trindade. Uma obra que era reivindicada há muito tempo e que nós começamos no final do ano passado, terminamos neste ano. Uma obra que beneficia, como já disse, o povo de toda a região, especialmente o povo de Palmeiras. É uma obra que ficou muito bem feita. Quem já passou por ela pode afirmar aqui. Tudo que o senhor faz é bem feito! Muito bem feita. E é uma obra que tem sinalização noturna, sinalização horizontal, vertical. com o CBOQ de primeira qualidade. Para o próximo Rodovida, prefeito amigo João do Queijo, prefeito Cesarino, meu querido amigo, para o próximo Rodovida, reconstrução, nós estamos incluindo o trecho entre Palmeiras e Nazário. Nós vamos fazer lá o que fizemos agora entre Campestre e Trindade. E também já estamos planejando a reconstrução também, o recapiamento entre Palmeiras e Campestre. Palmeiras vai ficar muito bem servido nessa área. Vai ter certeza! Palmeiras e Cesarino também já está programado. E para o programa de financiamento do BNDES, eu já incluí na primeira etapa o trecho entre Palmeiras e Indiara. Estou incluindo também, a pedido do prefeito Alberani, ele me apresentou um projeto pronto, o Anel Viário de Palmeiras. Estou incluindo... Estou incluindo o projeto na segunda etapa do empréstimo para Palmeiras e Nópolis. Com isso, a cidade vai ficar muito bem servida em termos de pavimentação e asfalto. E coloquei, prefeito João do Queijo, o trecho entre Cesarina e Mairi Potaba no empréstimo do BNDES. Eu estou aqui hoje muito contente porque estou na minha cidade, estou entregando benefícios ao lado da prefeitura, aqui representada pela primeira-dama Ana Paula. São quase 300 mil metros quadrados de ruas reconstruídas, recapiadas. Estou muito feliz porque estou entregando em parceria, numa parceria muito fina, muito honesta, muito séria com a prefeitura, esses quase 300 mil metros quadrados. Aliás, todas as parcerias que firmei com o prefeito Alberani foram excelentes porque ele agiu corretamente. Ele aplicou com muita seriedade. Ele é competente. passamos a uma cerimônia pública. Eu gostaria de pedir todo o cuidado que essa cerimônia merece. Queria dizer a vocês que em Goiás, os números, os indicadores econômicos são extraordinários. No primeiro semestre, Goiás, a região centro-oeste, aliás, foi a que mais cresceu no Brasil. E Goiás foi o estado que mais cresceu na região centro-oeste. Goiás cresceu o dobro da região centro-oeste. E foi o estado que mais cresceu no Brasil. Goiás também foi o estado que mais gerou empregos no Brasil. Foi o estado que mais teve crescimento no PIB e nas exportações. E, para a nossa felicidade, foi o estado que teve o maior avanço no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós saltamos do 16º para o 5º lugar no Brasil. E, é claro, que para impulsionar as exportações goianas... E, até a próxima, Te agradecemos! Obrigado.